O que é a intimação, excitação e a preclusão? Olá, meu nome é Samanta Pérez e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a intimação, excitação e a preclusão. Acompanhem comigo. Preclusão é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual. Assim, em processo com um único réu, nova contestação não poderá ser apresentada, mesmo ainda dentro do prazo legal, se outra tiver sido protocolada anteriormente e isso ocorre em virtude da preclusão temporal. Ora, a questão está errada. Está errada porque o correto é preclusão consumativa e não preclusão temporal como aduzido na assertiva. Como foi visto, preclusão é a perda da faculdade de a parte praticar algum ato dentro do processo e alguns tipos. Existe a preclusão temporal, em que a parte perde a possibilidade de praticar um ato em função do transcurso do tempo que ela tinha para fazer, para praticar o ato e não fez. Chama-se preclusão lógica. A perda da faculdade de a parte praticar um determinado ato por ser incompatível com outro já praticado. Um exemplo, é proferida uma sentença de procedência, na qual foi julgado mérito e o pedido foi julgado integralmente procedente. Aí vem a parte autora, interpõe recurso de apelação. Ora, se o juiz concedeu ao autor exatamente aquilo que ele queria, ela está apelando de quê? Ou seja, neste caso, nós vamos estar diante da preclusão lógica. Há também a preclusão consumativa, na qual, diante da prática de um ato, a parte não pode reiterá-lo, exatamente como a questão. Foi aberto o prazo de contestação, 15 dias. A parte foi e apresentou a sua contestação no segundo dia. Vai que no 15º ela, ah, eu podia apresentar uma contestação melhor. Ela apresenta essa contestação, segunda contestação, embora mais robusta, embora, efetivamente, aquela contestação que a parte queria apresentar, ela não vai ser considerada, porque, diante da preclusão consumativa, ela já praticou um ato e ela não pode repetir esse ato anteriormente praticado. E, ao final, a preclusão pró-judicato. Preclusão pró-judicato é aquela que corre em face do juiz. No caso dos juízes, não corre a preclusão temporal, uma vez que seus prazos são impróprios e não preclusivos. Já em relação à preclusão consumativa, ela se aplica, sim, desde que não se trate de matéria de ordem pública. Vamos para a próxima alternativa. Para que seja válida a intimação por meio eletrônico, deverão ser atendidos dois requisitos básicos legais. Preve o cadastro de usuário do portal próprio do Poder Judiciário e acesso à íntegra dos autos pela parte a ser intimada. Esse meio de comunicação dos atos processuais não se aplica à citação, mas somente à intimação. Ora, a questão está errada. Está errada porque esse meio de comunicação eletrônico, ele serve tanto para as intimações quanto para as citações. E a questão falou que não se aplica à citação, então somente à intimação. Por isso que está errada. Vamos para a próxima. Em relação à citação da pessoa jurídica, consideram-se válidas as citações e intimações realizadas na pessoa de quem se identifica como representante legal da empresa citando ou intimanda, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assim no documento de recebimento sem ressalvas. Essa questão está correta. E está correta com base na teoria da aparência. A teoria da aparência, ela se aplica em relação às pessoas jurídicas. E o que ela diz? Ela diz que o indivíduo que se identifica como representante legal da empresa, mesmo sem selo, mas no momento chega o oficial de justiça, ele quer intimar ou quer citar aquela empresa, e a pessoa vai e se apresenta como sendo representante legal, apõe a sua ciência no mandado, para o oficial de justiça, essa pessoa é representante legal. Então isso é a teoria da aparência. Essa pessoa aparenta ser aquilo que efetivamente ela não é. Por final, é importante esclarecer que o artigo 12, inciso 6 do Código de Processo Civil, dispõe que as pessoas jurídicas vão ser representadas por quem o seu estatuto designar ou ainda, caso o estatuto seja omisso, seja excelente, pelos seus diretores. Assim, se no momento da intimação ou de citação pelo oficial de justiça, a pessoa que recebe o mandado se apresenta como tal, como se fosse representante legal da empresa, essa pessoa, a empresa, na verdade, a pessoa jurídica vai ser dada como citada ou como intimada da decisão segundo a teoria da aparência. Eu espero que tenham entendido. Muito obrigada.